Você acha que se eu voltar para o Brasil, eu me acostumo lá novamente depois de 6 anos de América? Ganho 40 mil, meu trabalho é remoto. Vale a pena emigrar para outro lugar, sabendo que terei minha renda? Portugal, Estados Unidos. O que você acha dos ilegais nos Estados Unidos da América que se acham fodas? Eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou virar a câmera, nós vamos batendo um papo e vocês vão vendo aqui. Não tem muita coisa para ver aqui na região onde eu estou não, mas vai ser isso. Só que antes de virar a câmera, antes de tudo, eu quero agradecer a vocês que estão seguindo, que estão acompanhando aqui a saga de vídeos. Hoje aqui é sábado, eu vim buscar um material e estou tendo tempo para poder gravar esse vídeo aqui para vocês. Mais um da saga de 3, que vocês estão acompanhando aí. Eu não posso deixar de agradecer ao João Afonso, à Pauliana, que são os proprietários da Prime Turismo, que tem ajudado a galera que segue aqui. A galera que segue, que está planejando emigrar, está indo lá, está pesquisando, está comprando passagens, está vendo que os preços deles são bons, as instruções, ajuda a galera mesmo. Então, João, muito obrigado. E a vocês aí pela confiança também. O WhatsApp está no primeiro comentário fixado do vídeo, que vocês vão só clicar lá no link que eu vou deixar. Vocês vão direto lá para falar com o pessoal na Prime Turismo. Beijo do Gino Santos. Então, bora para o vídeo. O tema que diz a respeito dos ilegais, né? O que eu acho que os ilegais estão nos Estados Unidos, que se acham foda. Primeiro lugar, eu não acho nada. Eu não acho nada. Só que o que acontece? Algumas vezes eu já cheguei aqui e ia comentar a respeito disso. Eu acho que a realidade da maioria, eu não vou generalizar, é a mesma. Porque a gente sai do nosso país, a gente sai do Brasil, né? Sem muita condição financeira. Sem muita condição financeira. Ou alguns sem condição financeira nenhuma. De ter bens materiais, de ter dinheiro toda semana. É, sabe? De morar numa casa top. Pra poder ostentar com roupa de marca. A gente não tem isso. Assim, eu estou falando em proporção de porcentagem de pessoas, entendeu? A grande maioria não tem. Vou falar por mim. Porque eu também já fui desse ilegal que me achava fodão. E porque o dinheiro, ele traz isso pra algumas pessoas. Infelizmente, o dinheiro corrompe o jeito da pessoa ser. A pessoa se acha com uma graninha no bolso. Principalmente, nós, quando estamos nos Estados Unidos, a gente se acha superior a todo mundo. Vou falar por mim. Eu comecei a trabalhar com cerâmica. Com 20 anos de idade, eu morava nos Estados Unidos. Nunca trabalhei no Brasil. Fiz, assim, coisinhas de ajudante com meu pai. Ia sem vontade. Mas trabalhar, trabalhar mesmo e aprender a profissão. E ser um profissional, eu aprendi nos Estados Unidos. E como eu aprendi nos Estados Unidos, eu não tinha, assim, noção mesmo de trabalho no Brasil, eu não tinha. E eu, por muito tempo, eu achava que só eu sabia trabalhar. Só eu era o pica. Só quem trabalha nos Estados Unidos, que é o bom. E não é assim a realidade. Porque a gente tem a falsa ilusão de só quem tá fora que sabe fazer as coisas, que faz melhor. Que, entendeu? Mas, às vezes, não é nem nossa culpa. Entendeu? Não é nem culpa de quem tá lá que se acha foda. É porque, infelizmente, vivemos somente em dois mundos, né? Que é o Brasil, uma realidade que a gente já sabe o que é. E os Estados Unidos, que é outra realidade que, quando você chega lá, você começa a ver e você se ilude. Ou seja, os Estados Unidos, ele é tipo aquela... A gente que é feio, que arruma uma namorada muito bonita e muito rica e faz tudo pra gente. E vice-versa, né? Homem também. E a gente acaba se iludindo e achando que aquilo ali é o lugar perfeito. Só aquilo ali, só a gente que tem razão, só a gente que tá certo. Você pode observar, você pode observar que, em grande maioria das pessoas que produzem conteúdos que moram nos Estados Unidos, eu tô me incluindo da época que eu estava lá também. A nossa visão de mundo é somente Brasil e Estados Unidos. E quem tá nos Estados Unidos se acha super, ultra, mega superior a quem está no Brasil. Eu fui assim. Eu fui assim. Eu fui doutrinado assim, né? Fui a cultura americana brasileira, né? Americana brasileira é porque quem mora lá nos Estados Unidos, brasileiro que mora nos Estados Unidos. A gente aprende a falar mal do Brasil, a gente aprende a criticar quem trabalha no Brasil, a gente aprende só a falar mal. Não que não tenha que falar mal de algumas coisas, mas... Vou falar uma coisa real pra vocês. Eu fui deportado no ano de 2017, 17. Cheguei ao Brasil, né? Pra recomeçar minha vida. E com esses anos... Aí, depois de 2018, eu vim pra Europa. E esses anos de Europa me fez amadurecer muito. Me fez amadurecer muito como ser humano, como pessoa. E entender muita coisa também. Entender que eu vivia em uma bolha... Onde muitas pessoas vivem nessa bolha e não tem a simplicidade. Não tem e não vai ter a humildade de reconhecer qualidades de outras pessoas. E quem tá nos Estados Unidos se acha superior a todo mundo. Eu tô falando porque eu era assim. E olha só, gente. Eu tô falando em porcentagem, de maioria, tá? Não estou generalizando. Eu conheço muitas pessoas que moram lá. Que são pessoas simples. Que são pessoas que sabem reconhecer as coisas. Não estou generalizando, tá? Pelo amor de Deus. Então, o que que acontece? O sistema do país lá te obriga a ser assim. Entendeu? Você segue a cart... Como se diz, né? Segue a cartilha, a modinha. É tipo assim. A pessoa chegou no aeroporto nos Estados Unidos, obrigatoriamente... Principalmente pra quem já acompanha o conteúdo que tá lá. É fazer vídeo e falar mal. Ah, que aqui é melhor. Que eu sou melhor. Que o trabalho aqui é melhor. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu comecei a acompanhar algumas pessoas que fazem do meu... Exercem a minha profissão no Brasil. E eu vou falar pra vocês. Uma grande maioria de instaladores de cerâmica... Tô falando da minha área. Nos Estados Unidos vão chegar aos pés de muitos brasileiros, tá? Nós sabemos que tem muita gente que vai pra lá, que não sabe fazer nada. Que chega, fala que sabe e não sabe. Ou então é meia colher. Mas eu vou falar. Se a gente for pegar um profissional nos Estados Unidos e um profissional no Brasil, o brasileiro não fica pra trás, não. Porque são muito bons de serviço. São excelentes profissionais. Muitas técnicas a galera tem. Eu participo de um grupo aqui de instaladores de cerâmica do mundo inteiro. Mas assim, só brasileiros, né? Tem pessoas do mundo inteiro. E posso te falar? Tem coisa ali que eu nunca vi pessoas dos Estados Unidos fazendo. E coisa que eu nem sei fazer também. Ou seja, é moda. Você só pode ser brasileiro morando nos Estados Unidos se você menosprezar. Não estou falando, não estou generalizando. Mas você só é o pica se você menosprezar quem está no Brasil e desqualificar brasileiros que estão no Brasil. Eu já cansei de falar em vídeos. Quem me acompanha das antigas sabe. Ah, que no Brasil é isso. Ah, que você é isso. Meu, não é. São realidades diferentes. Cada país proporciona um estilo de vida. Proporciona uma condição financeira diferente para as pessoas. Nos Estados Unidos é mais fácil você ter acesso a ferramentas melhores. A tudo um pouco melhor, sabe? E o brasileiro com pouco, com gambiarra, ele se inventa ali e faz o trem acontecer. Então, rapaziada. Eu não culpo as pessoas. Porque infelizmente é do ser humano. É qualquer ser humano. Quando ele começa a ganhar um pouco mais, quando ele está em um status diferente, em uma posição melhor, o camarada, quando ele é vendedor, ele passa a ser gerente e já se acha o pica das galáxias, entendeu? Então, isso é algo que eu sempre tento passar para as pessoas que trabalham comigo. Sempre tento conversar com elas. Meu, a simplicidade, sabe? Leva a gente a lugares muito altos. Eu acho que essa minha vinda para cá e ver o estilo europeu de ser me fez amadurecer muito. A gente aqui não conquista bens materiais com tanta facilidade, como nos Estados Unidos. é bom, mas por um lado ele estraga a personalidade das pessoas, mostra realmente o caráter de algumas. E, meu, é tipo assim, eu não estou falando mal dos Estados Unidos não, tá, gente? Os Estados Unidos é um país maravilhoso. É um país maravilhoso, mas algumas pessoas não, tipo assim, como nunca tiveram, ficam deslumbrados por ter e não sabem se portar como deveria, né? Ser uma pessoa mais simples, aprender com outras pessoas também. Tem a grande coisa de que, ah, o recém-chegado, de tratar mal o recém-chegado. Ah, você está aqui. Não, eu sou melhor porque eu estou aqui há mais tempo. Tem muito disso. Quem está fora sabe. Quem esteve fora sabe muito bem como funcionam as coisas. Então, eu nem acho que a culpa é da pessoa. Isso aí é tipo quando você sai de um estado e vai morar em outro, você acaba pegando o sotaque do estado. E é isso que acontece, as pessoas saem do Brasil, vão para os Estados Unidos e acabam pegando o estilo de ser lá, entendeu? Coisa que eu acho ridícula, ridícula. Vocês me acompanham aqui, vocês sabem. É comparar o Brasil com os Estados Unidos. Gente, não tem comparação. Não existe comparação. Essa é a coisa mais idiota, é a coisa mais babaca, é a coisa mais estúpida do mundo é você querer comparar qualquer coisa com os Estados Unidos do Brasil. Não tem como comparar. Não existe essa comparação. E o que acontece? A galera lá, para mim isso é pura soberba. Desculpa, desculpa. Você tem todo o direito de pensar diferente, mas para mim isso é soberba. A situação do nosso país, nós sabemos qual é. Entendeu? Sabemos que o poder de compra não é lá essas coisas. Sabemos que os impostos são diferentes. A forma de governar os países são diferentes. Então, infelizmente, nós quando saímos do Brasil do caos e vamos para um lugar onde tem mais liberdades e possui bens financeiros, a gente já não é mais a mesma pessoa. A maioria das pessoas se transformam mesmo. Então, é você que acompanha esse tipo de pessoa ou tem esse tipo de amizade, é entender isso, entendeu? Não estou falando que você é obrigado a estar envolvido com esse tipo de pessoa ou consumindo conteúdo de pessoas assim. Isso você faz se você quiser. Mas eu entendo. Eu fui assim. Para mim foi muito bom eu ter conhecido outras culturas, conhecido outros países. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. E é isso, pessoal. É isso. Espero que vocês entendam, né? Que às vezes o dinheiro é um ditado que tem assim, mais ou menos. O dinheiro mostra quem a pessoa é. Alguma coisa assim. Eu não sei muito bem. Eu, para ditado, eu sou igual chapulhinho. Eu pego a parte de um, a parte de outro. Mas é isso. Dá dinheiro à pessoa. Dá poder à pessoa. Sabe quem é. Alguma coisa mais ou menos assim. E algumas pessoas de verdade não nasceram para poder ter posições ou ter dinheiro, né? Que menospreza as pessoas, se acha melhor. Eu fui assim. Me arrependo muito. Já pedi desculpa aqui várias vezes nos vídeos. Por ter sido muitas vezes arrogante. E por não ter maturidade também o suficiente, né? Criança, sair de casa com 20 anos de idade. Não vivi muito tempo no Brasil. E como homem, depois dos 20, eu cresci mesmo nos Estados Unidos e cresci com essa cultura, né? De falar mal, de criticar e me achar superior a todo mundo. Mas não fiquem chateados não, tá, pessoal? É isso. Eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui no final do vídeo. Provavelmente, próximo mês, eu devo ir ao Brasil fazer um trabalho em Goiânia. Eu tô terminando aqui os últimos acertos aqui, pra ver, pra confirmar mesmo. Eu vou deixar vocês saberem aqui nos vídeos. E, rapaziada de Goiânia que estiver por aí, ó, dá um salve. Vão tentar se encontrar, tomar um negocinho, tá bom? Olha só, beijo, Júnior Santos. Aqui estamos na Bélgica, na cidade de Liege. Aqui do lado de vocês aqui, nós estamos passando o aeroporto de Liege, que é um aeroporto de cargas. Não é aeroporto que transporta pessoas, não, né? É um aeroporto de cargas aqui, ó. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, Júnior Santos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.